Mostra as pipas aí da xepa aí pros caras aqui. Mostra aí, mano. Galerinha, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais curto, mano, porque com o meu celular, a bateria dele tá zoada. Ele fica falando que tá com muita memória e o celular não tem quase nada abaixado. Vai ser dois minutinhos de vídeo aí, ó. Aí, rapaziada, ó. Carnal, tipo o lobo da montanha. Todas as vezes você mostrou. Segura aí que eu vou mostrar agora. Como aí, velho? Tem que ser rápido, senão não vai dar, minha mãe. Opa, mano. A bateria. Bateria não, memória. Usa a biolinha aqui, a minha. Ai, tá bom. Todo mundo sabe que é sua, mano. Foca em mostrar os pistas. Todo mundo sabe que é sua. Deus do livre, cara. Rapaziada, tem esse pipão aqui, ó, do Flamengo. Coraí que apareceu. Coraí que apareceu. Coraí que cortou vários. Eu dei o Coraí que apareceu também. Nossa senhora. Você quer fazer o vídeo? O que é? É engraçado que eu dou a câmera e você não fala nada. Parece que não sei o que acontece. Aí, rapaziada, ó. Orelha de gato. Chega mais perto aqui dorelha de gato. Olha esse laranjão, mano. Tá louco, rapaz. Olha esse aqui, então. Cala a boca. Olha esse, então. Deixa eu falar. Você quer falar? Você quer mostrar? Mostra aí, vai. Uma barma. O cara porque interromperam os outros. Mostra aí. Fala agora. Olha esse aqui, Kai, ó. Nossa senhora. Rapaz do céu. Olha o Tantilino. Aí tem esse peixinho aqui também. Esse aqui é meu. Ai, meu pai amado. Nós estamos mostrando os pipa. Não estamos perguntando de quem que é. Tá entendendo? Nós não estamos falando esse é seu ou aquele é aquele. Termina de mostrar aí. Tem esse peixinho aqui, ó. Que é só reluando esse peixinho aqui, cara. Ó, esse peixinho de céu madruga. Esse parece o C mesmo. Vai, termina. Dois minutos de vídeo, ó. Tem mais um peixinho ali também, ó. É um tanto de pipa, cara. Tem o Juan e o Nego D. Tá com mais uns 15 lá. Esse aqui, os peixinhos aqui eu não... Eu nem mostro, nem vi. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí. Ajuda bastante o canal aí, ó. O Kai não fica interrompendo. Aí eu mando gravar. O cara parece uma moça. Mas ele é novo, rapaziada. Esquece. Deixa o like aí. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. O Kai, ele vê na TV a saga. Gosta de tesourar os outros. Não sabe esperar, não? É isso aí, mano. Deixa o like aí.